Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar de novo com a repórter Mara Kenupi. Ela traz os detalhes de decretos presidenciais que tratam do meio ambiente e foram publicados hoje. Olá, Mara, bom dia. Olá, Thais, é isso mesmo. São três decretos publicados no Diário Oficial da União desta terça-feira e que se referem ao meio ambiente. Um deles autoriza a conversão de cerca de 4 bilhões de reais de multas em investimentos ambientais, ou seja, permite que as multas sejam convertidas para preservação de áreas degradadas, para recuperar as áreas degradadas. Outro decreto revisa a política de resíduos sólidos, regulamentando, por exemplo, a logística reversa de descarte e coleta de materiais. E o outro decreto, publicado hoje no Diário Oficial da União, estabelece critérios para a promoção de desenvolvimento sustentável nas contratações feitas pelo governo federal e institui uma comissão interministerial de sustentabilidade na administração pública. Bom, o governo considera que essas medidas são mais um passo para a recuperação e preservação do meio ambiente e biomas brasileiros. Thais, eu volto com você. Muito obrigada, Mara, pelas informações. Foram publicadas no Diário Oficial da União as normas que tratam do fluxo operacional das missões da Força Aérea Brasileira para transporte de órgãos para transplantes. De acordo com a portaria, o transporte de córneas, ossos ou pele para transplante somente serão realizados em situações excepcionais e emergenciais, sempre por solicitação da Central Nacional de Transplantes e depois de esgotadas todas as tentativas de utilização de outros meios de transporte terrestres ou aéreos. As normas também definem que podem ser transportados até três profissionais das equipes de retirada ou de transplante por missão. O transporte de mais de três profissionais poderá ser autorizado desde que haja justificativa técnica. E os hospitais públicos têm até hoje para se inscreverem no processo seletivo Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil. Para se cadastrar, basta entrar no link disponível no portal do Ministério da Saúde. O objetivo é orientar os profissionais de saúde de 120 hospitais públicos quanto às melhores práticas para o cuidado da segurança do paciente nos hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS. Além disso, a meta é reduzir em 50% as infecções na corrente sanguínea e sistema urinário, além de diminuir a incidência de pneumonia. Ela está presente nos hábitos mais comuns do nosso dia a dia. Quando compramos um produto, pagamos as contas do mês ou calculamos o tempo para uma determinada atividade. A matemática é o tema da edição deste ano da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A abertura oficial será daqui a pouco aqui em Brasília. O repórter João Pedro Neto acompanha e conta para a gente. Olá, João Pedro. Novamente, bom dia para você. Oi, Thaís. Bom dia para você de novo. Bom dia a todos que nos assistem. É isso, Thaís. Como você falou, essa abertura, a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela começa daqui a pouco. Está marcada para as 11 horas da manhã, aqui no pavilhão do Parque da Cidade, em Brasília, na capital federal. Vai ser feita pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Essa é a 14ª edição da SNCT, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que esse ano vai ter aqui em Brasília. É o maior espaço, a maior estrutura da história. São 70 mil metros quadrados. A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem por aqui, visitem essa grande feira de ciências aqui em Brasília, que vai ter a participação de mais de 70 instituições, mais de 90 escolas públicas aqui do Distrito Federal também participam. São vários estandes, tem estande da Agência Espacial Brasileira, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, do Ministério da Educação, também das Forças Armadas. Na aeronáutica, por exemplo, os visitantes vão poder conhecer um protótipo do avião de combate, o Gripen-NG, que vai ser o futuro caça da Força Aérea Brasileira. Os visitantes vão poder entrar nesse protótipo e fazer uma simulação de voo. Também vão poder ter uma experiência semelhante no estande da Marinha, uma experiência de navegação. Já o Exército está expondo aqui veículos de combate, entre eles o tanque blindado Guarani. Bom, como você falou, Thaís, o tema dessa 14ª edição da SNCT é a matemática. A matemática está em tudo. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece até o próximo dia 29 de outubro. É coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e tem justamente o objetivo de aproximar a população, a sociedade, desse tema tão importante da ciência. Volto com você aí no estúdio, Thaís. Obrigada, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho aí na Semana de Tecnologia, porque, pelo visto, tem muita coisa para ver mesmo. E agora, uma informação para pilotos civis e militares. A Força Aérea Brasileira lançou um aplicativo para elaborar, validar, enviar e atualizar dados de plano de voo pela internet com versões para as plataformas iOS e Android. Com o aplicativo, o piloto poderá consultar o plano de voo completo e simplificado, ver mensagens de atualização relacionadas a cancelamento e atraso. A ferramenta permite apresentar um plano de voo de qualquer lugar, de maneira prática e segura, utilizando o smartphone do piloto, sem a necessidade de se deslocar até uma sala de informações aeronáuticas, além de acompanhar o status da aprovação do plano de voo em tempo real. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo brasileiro condena, nos mais fortes termos, o ataque terrorista ocorrido em 20 de outubro no Egito. O ato causou a morte de mais de 50 policiais. Ao expressar suas condolências às famílias das vítimas e sua solidariedade com o povo e o governo do Egito, o Brasil reiterou veementemente seu repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo, independentemente de sua motivação. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho